O sequenciamento genético desvenda diversas características dos nossos organismos, organismos vivos, contribui para o tratamento de doenças atuais, prevenção de patologias que possam surgir no futuro e isso tudo em função de algumas predisposições genéticas. Graças a tecnologia de ponta, o que antes era um recurso exclusivo para grandes organizações, está se tornando cada vez mais acessível e isso abre um universo para diagnósticos mais precisos, para tratamentos personalizados. Hoje, aqui no podcast, nós vamos falar sobre quanto dessas inovações podem chegar até nós em virtude de alguma democratização dessa tecnologia, com um olhar especial para a inauguração do Centro de Experiência do Cliente da MGI em São Paulo, que visa oferecer acesso e educação em sequenciamento genético de última geração. E para iluminar a nossa conversa aqui de hoje, eu estou com a Luciana, que é a diretora de vendas da MGI aqui no Brasil. Luciana, muito bem-vinda ao nosso episódio aqui do Medcast, prazer recebê-la. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, há mais ou menos 20 anos atrás, o tema caiu no vestibular e hoje estou aqui conversando com você, que está na ponta aí dessa inovação que é própria, é da natureza, né, dessa área do conhecimento, essa inovação. Então, bem-vinda ao podcast. Queria saber primeiro um pouco quem é você, pra na sequência conhecer mais sobre a MGI, sobre o sequenciamento genético. Daniel, é um extremo prazer estar aqui com você conversando sobre a MGI, sobre o sequenciamento genético, sobre o Next Generation Sequence, né, que é uma tecnologia de ponta em sequenciamento. Meu nome é Luciana Curiati, eu trabalho na MGI já há algum tempo, eu vim de outras empresas na parte de biotecnologia e ciências da vida, então é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar trabalhando numa empresa tão inovadora como a MGI, né, e oferecendo um trabalho, assim, tão importante, né, no contexto nacional que hoje é a tecnologia genômica. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Pronto, dentro dos nossos ouvintes aqui do MedCast, a gente tem gestores de saúde, tem diretores de grandes centros, de estudos, e eu gostaria de que eles pudessem entender, Luciana, essa natureza da inovação que é própria do sequenciamento genético, como que vocês atuam nisso, está sempre ali na ponta do conhecimento? Para que o indivíduo que vai usar ali a tecnologia, às vezes o médico solicita, né, e não tem muita ideia dessa cadeia, dessa inovação que proporciona isso a cada um dos pacientes. A MGI é uma empresa de tecnologia em ponta em sequenciamento genético. Ela foi fundada em 2016, né, ela está sediada em Xinjiang, na China. Ela é uma empresa global, ela está presente em mais de 100 países. Para você ter uma ideia, ela tem mais de 6.200 publicações na área de sequenciamento, então é muito importante. E uma coisa que ela está muito ligada à inovação é porque um dado muito importante da MGI é que cerca de 34% dos funcionários dela está em Arlindia. Então, uma grande preocupação da MGI. E uma outra grande, um outro exemplo, né, é que a MGI investiu nesse, no ano de 2023, nos nove primeiros meses, cerca de 84 milhões de reais, Daniel, em pesquisa e desenvolvimento. Então, ela está totalmente comprometida com a inovação e sequenciamento de nova geração. E isso se repercute lá na inauguração do Centro de Experiência do Cliente. Nesse caso aqui, Luciana, quando eu falo sobre Centro de Experiência do Cliente, quem seria o cliente? Porque, para evitar algum fator de confusão, é o paciente, é o centro para os pacientes, ou é o centro para os diagnosticadores, né? O que esse centro vai trazer aqui para o nosso país e quem é que vai se beneficiar dessa experiência desse centro? A parte de sequenciamento de nova geração, a parte de sequenciamento, ela atua em diversas aplicações e em diversos públicos. Então, o nosso público principal são hospitais, clínicas de diagnóstico, universidades, aqueles que fazem pesquisa clínica. E as aplicações do sequenciamento de nova geração, ela pode estar envolvida na metagenômica, que é, por exemplo, você pesquisar, hoje em dia, muito falado, a microbiota intestinal, muito hoje utilizado no diagnóstico clínico, na parte de oncologia e doenças raras, na agricultura, para o desenvolvimento de sementes. Então, ela é amplamente utilizada nessas áreas. E para esse perfil de clientes. Então, o nosso centro está aberto para todos os clientes na área de agricultura, na área de medicina diagnóstica, nos hospitais, nas clínicas, aos pesquisadores científicos que estão nas universidades pesquisando, pesquisando genoma, pesquisando doenças, pesquisando novos tratamentos médicos. Então, esse é o ponto principal da MGI. É onde ela atende aqui no Brasil hoje e Latinoamérica também. Então, lá no centro de experiência, as pessoas interessadas para entender mais sobre como funciona, terão acesso aos equipamentos, poderão realizar estudos? Como que vai ser o cotidiano lá desse centro de experiência? Não, é importante, Daniel. O que é o ciclo de experiência? O ciclo de experiência, para ser bastante claro, ele é um laboratório. E ele é um laboratório totalmente equipado para quê? Para que o cliente consiga vir e fazer um treinamento dos nossos produtos, fazer um teste de produto, fazer um aprimoramento, um curso de consequenciamento de nova geração. Então, dentro desse SEC, a gente tem toda a nossa linha de equipamentos. E tudo, não só nossos equipamentos, mas adicionais, que propiciam que o cliente faça um experimento dentro do laboratório. Então, o que eu tenho dentro do nosso SEC e da imediato? Eu tenho toda a parte de preparo de amostra, eu tenho a parte de extração, de pipetagem, eu tenho todos os nossos sequenciadores, todos os modelos dos nossos sequenciadores que eu posso falar aqui de imediato para você, eu tenho toda a parte de bioinformática, que é análise e processamento de dados. Então, na parte de sequenciamento, que é o que a gente está conversando aqui, eu tenho desde aquele nosso sequenciador Elite 5, que é portátil, eu tenho um sequenciador portátil, que é até muito interessante, até a estrutura dele é a mais rígida. Ele é pequeno, fácil. Então, você pode movimentar esse sequenciador para onde você quiser. Eu tenho um sequenciador que chama G99, que é um sequenciador super rápido, que sequencia partes do genoma até 12 horas. Eu tenho um sequenciador G400, que ele é flexível, ele consegue sequenciar em várias aplicações do genoma num custo-benefício bastante interessante. E aí eu entro nos sequenciamentos de high-focus, que é o T7, esse sequenciador eu tenho alguns instalados aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, o T7 que eu tenho aqui no nosso sec, da MDI Brasil, ele sequencia cerca de 50 genomas, 50 genomas 30 vezes de cobertura, mas acho que é uma informação um pouco específica, em 24 horas. Daí você pode me perguntar, e eu vou te adiantar, Daniel, por que sequenciar 50 genomas em 24 horas? Eu vou te dar um exemplo. Diga. Quando iniciou o projeto Genoma, o sequenciamento do projeto Genoma Humano, há muitos anos, acho que foi em 1990, foi em 1990, demorou 13 anos para sequenciar o genoma, no custo de 3 bilhões de dólares. Então a gente está falando que um equipamento que eu tenho hoje no sec, ele se conhecia 50 genomas em 24 horas. Então aí você pode entender a inovação que a gente teve nessa área. Então é bem interessante. E tudo isso a gente tem aqui para quê? Para que o nosso cliente, o nosso parceiro, as pessoas interessadas, elas testem. E vejam como é que é. Tem um ponto também muito importante. Vou continuar. Pode falar. Você me tem que continuar falando. A gente tem aqui a parte de informática no nosso centro. A parte de análise. Vou te dar um outro exemplo. O genoma humano tem cerca de 3 milhões de pares de bancas. Você imagina a quantidade de informação que gera no seu pensamento. Como é que a gente vai analisar tudo isso? Aqui no nosso SECTEM. Então a gente também tem a possibilidade de testar a parte de uma informática. Então a gente tem equipamentos, que é o Zitron, de processamento, armazenamento de dados, em que o cliente também pode ter esse auxílio, que é um auxílio tão importante quanto o sequenciamento. Quando você citou sobre as possibilidades de aparelho, citando de um compacto até um mais robusto, eu comecei a entender sobre o porquê e o como da democratização da tecnologia. Porque vai ter a experiência no centro, mas ter um equipamento desse em regiões do Brasil se torna então bem mais fácil. Então a gente está falando num país de 215, aproximadamente 215 milhões de habitantes. Então a gente tem uma população muito grande. 77% da nossa população não tem acesso a convênia de saúde. Não tem acesso a convênia de saúde. Uma em cada três pessoas não tem acesso, não tem acesso à saúde. A saúde. Não tem acesso à saúde. Então, assim, a gente precisa ter um equipamento, a gente precisa ter uma tecnologia que seja acessível a um país com o nosso perfil. Porque a gente não é um país rico. A gente é um país com desenvolvimento. Então a MGI, o que ela está oferecendo no mercado agora? Ela oferece um equipamento, consumos, de um bom custo-benefício, para quê? Para que a gente consiga acessar a massa. Por quê? Eu vou te falar, qual a ligação que eu vou fazer? O que vai ser importante? Como é que eu vou ligar essa importância de você ter esse diagnóstico para a população? Porque à medida que você tem esse diagnóstico mais específico, porque a gente está sequenciando o genoma da população. A gente está genoma humano. Então a gente vai ter a noção de onde estão as variantes das doenças genéticas. a gente vai ter maior informação. Tendo maior informação de uma maneira geral, a gente tem um diagnóstico mais preciso. Tendo um diagnóstico mais preciso, a gente tem um tratamento melhor. Então isso é uma cadeia que propicia uma economia geral. Então, por exemplo, se você falar de doenças raras, se a gente já consegue predizer que uma pessoa tem uma tendência a uma doença rara, hereditária, a gente pode tentar mitigar os riscos. Tentando mitigar os riscos, a gente vai ter uma economia lá na frente no futuro. Então é mais ou menos essa a linha. A MDI está aqui para fornecer equipamentos e consumo que sejam acessíveis. Que sejam acessíveis as clínicas diagnósticas, que sejam acessíveis até o governo, até o SUS, que tem diversos projetos hoje na parte de genoma. Então a gente fornecendo esse tipo de ferramenta num custo acessível, a gente vai ter mais resultados. E aí a gente vai ter outros benefícios futuros dessa tecnologia. E Luciana, ampliando um pouquinho mais sobre a democratização, o indivíduo beneficiado ali, o potencial, o paciente, ele precisa estar próximo à tecnologia ali propriamente do ponto de vista do equipamento ou ele é instalado em um centro, há áreas de coleta e são enviados para lá? Hoje em dia a gente fornece equipamentos para laboratórios de diagnóstico. Entendeu? Então o paciente, ele vai no laboratório de diagnóstico fazer o teste. Hoje a gente tem alguns centros, algumas parcerias do governo com instituições privadas que fornecem estudos, né, hoje de genomas para que a gente consiga, para que a população, na realidade a gente está iniciando um processo para que a população tenha uso a medicina diagnóstica, entendeu? Por sequenciamento. Então, são equipamentos que não estão, não estão em todos os laboratórios, eles estão em centros especializados, que forneçam esse resultado, tanto para a parte de pesquisa quanto para a parte de diagnóstico. Entendi. Não sei se eu vou dizer isso de forma clara. Não, entendi. E é uma tecnologia, é uma tecnologia muito específica, é uma tecnologia molecular, é uma tecnologia difícil, então você precisa de pessoas especializadas para fazer esse tipo de operação, né, nesse equipamento, inclusive para analisar, né. Então, por exemplo, aqui no nosso SEC, aqui na MTI, os nossos funcionários são extremamente, altamente qualificados para que forneça toda a possibilidade de ajudar o nosso cliente a ter, a entender o processo, a fazer treinamentos, a fazer análise de dados, hoje a gente tem um bioformata disponível, então é uma tecnologia, a gente podia, assim, é considerada uma tecnologia muito específica, né, difícil até, né. Então, a importância do centro, porque precisa empoderar os laboratórios, as organizações, né, os institutos a fazer o manejo adequado e com isso chegar ao objetivo final aí que já é citado, né. E como... Inclusive fazendo um link com o nosso SEC com o que você acabou de falar, né, o SEC é para isso. Exato. É que ele vai vir para fornecer isso, para fornecer esse aprimoramento profissional, né, para fornecer a possibilidade das pessoas virem aqui e aprender a utilizar nossa tecnologia e a replicar isso na sua rotina. E como é, então, a curva de aprendizado para o manejo dessa tecnologia? Por exemplo, o indivíduo, ele vai passar um período aí no centro de experiência, ele vai ter... Imagina que ele quer ter um centro de diagnóstico em sua região e ele vai precisar treinar uma equipe, digamos. Então, existe uma curva de aprendizado para que ele... Para que o indivíduo leve para a sua região essa tecnologia e gostaria de saber um pouco disso, né, desse período de treinamento que ele vai precisar ter estimando governos ou organizações privadas que querem levar ali para as suas regiões. Claro que... Um exemplo, assim, é claro que a pessoa ela já tem que vir com conhecimento de biologia molecular. Tendo essa premissa que em uma semana você consegue ter o treinamento da nossa técnica facilmente. Desde a extração do seu assunto eico até o sequenciamento e análise de dados, né? Eu acho que em uma semana aqui no nosso século a gente pode ficar e aprender e utilizar toda a nossa plataforma para ter isso já bem conhecido por parte dele. O quanto o profissional que vai se beneficiar dos resultados ele pode ficar tranquilo sabendo do grau de sensibilidade de precisão desses resultados hoje em dia. Você já falou muito sobre o quanto que isso avançou ao longo do tempo a velocidade de processamento e isso vem junto com o aumento da sensibilidade da precisão dos diagnósticos porque vai repercutir exatamente em condutas bem intensas nas pessoas. Isso é tudo uma parte a análise é bastante importante então isso isso é um ponto fundamental mas aí eu posso te dizer que a gente a tecnologia da IMDI ela vem a ajudar isso muito eu não vou ser muito específica aqui mas a gente a tecnologia nossa de preparo de amostra para sequenciamento utiliza uma tecnologia chamada DNB-SEC que é a famosa a gente fala nanobons então essa tecnologia ela é importante por quê? Porque por exemplo ela não utiliza uma tecnologia que é chamada de PCR e isso propicia o quê? Uma menor taxa de erros e isso isso já seria para você ter um resultado mais eficiente um resultado com menor taxa de erros uma outra questão é que todo nosso preparo de amostra para entrar no secenciador ele é feito fora do securador isso também tem alguns benefícios como o E-Cluster eu também não vou entrar muito no detalhe que seja isso mas falando a grosso modo é onde você tem no sequenciador ele vai ele é um monte de como é que eu vou explicar isso de maneira bastante coloquial mas você vai ter um monte de reações químicas acontecendo que isso pode atrapalhar para você para você obter um melhor resultado então o que a tecnologia da NGI faz ela prepara toda a sua amostra para sequenciamento fora do sequenciador e quando chega no sequenciador ela já está preparadinha você só vai fazer a reação a reação do sequenciamento o sequenciamento a identificação propriamente dita no sequenciador então assim a tecnologia isso a gente mostra aqui no SEC com os nossos produtos os nossos reagentes ela vai se filhar enormemente para você ter uma confiabilidade nos resultados vocês vão ter a experiência aqui no Brasil com o contexto socioeconômico do nosso país mas vocês já tem experiências em outros países com outros contextos socioeconômicos tecnológicos eu gostaria de ouvir um pouquinho das experiências desses outros países ao usufruírem dessa tecnologia na América Latina que é mais ou menos um país que tem o nosso perfil a gente está há mais de 4 anos então a gente tem já consolidado importantes clientes tanto no Chile na Colômbia que é um importante centro na Argentina a gente tem clientes também a gente tem clientes no México então são são clientes que já estão consolidados já há algum tempo na MDA e agora no Brasil sim a gente também tem alguns importantes clientes que já estão operando com a gente é certo e qual a visão de futuro aí que vocês consideram o cenário ideal da MGI e da sua influência sobre beneficiar as pessoas a MGI é uma empresa inovadora em tecnologia de sequenciamento e automação e assim eu vou te dar um exemplo de um equipamento que foi lançado agora em 2023 nós lançamos um equipamento que é o T20 tá o que a gente tem no Brasil hoje instalado em clientes eu tenho aqui no nosso CEC no nosso centro de experiência é o T7 o T7 ele faz cerca de 50 genomas em 24 horas o T20 ele faz cerca de 368 genomas em 48 horas há um custo inferior a 100 dólares pra você ter uma ideia o custo hoje médio é em torno de 200 dólares e o objetivo da MGI é trazer acessibilidade a que os nossos clientes tanto na parte de agricultura clínico e de diagnóstico clínico na parte dos hospitalares no governo possa ter acesso a esses produtos de custo acessível pra quê? pra que a gente consiga oferecer uma medicina diagnóstica mais moderna aos nossos pacientes e com isso obter melhores resultados e um melhor tratamento às vezes a gente é acostumado a trabalhar em situações de grande limitação e esquece que hoje a gente vive um mundo de possibilidades em que a tecnologia beneficiaria bastante aos pacientes eu acho que é importante o ouvinte também ter acesso a essas possibilidades porque aquele indivíduo que possibilita o diagnóstico ou que solicita um exame complementar é o indivíduo que pressiona a que as coisas sejam melhores não ficar afogado naquele cotidiano ali de limitações mas também agir como alguém que pressiona a que algo melhor possa chegar às pessoas às vezes a gente fica só no debate de falta de falta de falta fica no mínimo no mínimo e esquece da outra ponta de puxar o que tem de bom falar sobre tecnologia no âmbito da saúde é ver a outra ponta e aqui no nosso país a gente costuma muito falar sobre faltas de coisas de oportunidades diagnósticas que já existem há muitos anos e que infelizmente ainda não chegam a muitas pessoas mas é bom também conversar que o Brasil comporta novas tecnologias coisas de ponta e que a população merece isso os nossos pacientes também para que a gente possa implementar boas condutas precisas e personalizadas exatamente Daniel eu acho que você chegou a um ponto bem importante para a MDI agora e a MDI está se consolidando no Brasil esse ano juntamente juntamente com toda essa estrutura do SEC do nosso centro de experiência para que? como uma possibilidade sim de fornecer um equipamento de fornecer uma tecnologia de oferecer insumos e reagentes que propiciem uma maior acessibilidade do nosso cliente do nosso cliente no geral e com uma visão sim de custo-benefício de acessibilidade a MDI vem em conta do que você está falando tornar o sequenciamento genético de nova geração acessível à população então acessível ao diagnóstico clínico acessível aos hospitais acessível à pesquisa que é tão importante é uma área muito importante para o desenvolvimento do nosso país e estamos aqui para oferecer esse tipo de oportunidade para que o nosso cliente utilize nossa plataforma muito bom gostei demais Luciana de conhecer mais sobre a MGI gostei de saber o quanto que a pesquisa avançou embora tenha alguns quesitos técnicos mas quando você citou sobre a velocidade lá do sequenciamento já deu para sentir o quanto que essa natureza inovadora de sequenciamento genético produziu nesses últimos 20 anos e a MGI fazendo parte dessa inovação aqui para a gente muito obrigado vamos deixar aqui para quem quiser conhecer mais sobre a tecnologia eu tenho alguns links que ajudaram aqui a organização da pauta vou deixar aqui na área de descrição do episódio de hoje para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre o que é Luciana você tem algumas considerações finais quando a gente terminar o atendimento Luciana ali no consultório eu costumo fazer uma pergunta assim ao paciente tem alguma coisa mais que você queira falar e eu não perguntei eu acho que cabe muito bem aqui ao episódio tem alguma mensagem importante que não fez parte do meu rol de perguntas aqui que você acha importante deixar para os nossos ouvintes olha Daniel importante essa pergunta mas eu acho que você abordou todos os todos os aspectos do negócio do SEC de forma bastante bastante eficiente e eu quero te agradecer a oportunidade de falar aqui e agradecer e falar aqui o nosso nossa empresa o nosso centro de experiência ao cliente aos nossos funcionários eu estamos totalmente à disposição das pessoas que ficarem se estiverem interessadas na tecnologia genômica estamos aqui para super atendê-los melhor atendê-los eu vou deixar os contatos na área de descrição o nosso site o nosso e-mail para que qualquer dúvida possa falar com a gente tá legal muito obrigado Luciana abraço até o próximo episódio do Medcast você ouvinte do Medcast que está acompanhando acompanhou até aqui se gostou do episódio encaminhe ali para a sua rede de contatos para o seu grupo de pesquisa grupo do hospital acho que vai ser um conteúdo interessante para o pessoal se familiarizar com o tema ou dar outros passos conhecer mais sobre o tema e quem sabe permitir que você no seu contexto tenha acesso informações adicionais estão todas aí na área de descrição forte abraço até o próximo episódio